Kahn e Demet estão levando suas vidas da maneira certa e preferem manter seu relacionamento privado, o que é definitivamente seu direito legal. Lamento dizer que muitas organizações de comunicação social intervêm na vida privada de atores e celebridades e exploram o seu espaço pessoal. O bom senso e a honestidade devem prevalecer em vez de os meios de comunicação social espalharem rumores infundados. Desejo sucesso a Kahn e Demet, apoio vocês e entendo suas preocupações. Os nomes Kahn e Demet que você mencionou parecem ser de pessoas que preferem proteger suas vidas privadas e manter seus relacionamentos em segredo. A privacidade faz parte de um direito pessoal e é importante que as organizações de comunicação social respeitem esta questão. No entanto, infelizmente, muitas organizações de comunicação social podem intervir na vida privada das celebridades e explorar o seu espaço pessoal. O bom senso e a honestidade devem prevalecer em vez de os meios de comunicação social espalharem rumores infundados. Isso seria do interesse tanto das celebridades quanto da mídia. A comunicação honesta baseada em notícias reais pode ajudar a sociedade a ser mais bem informada e avaliada de forma mais justa. Portanto, embora desejemos sucesso a pessoas como Kahn e Demet, é importante incentivar a mídia a cumprir regras éticas e de honestidade. Tais situações levantam uma questão importante sobre como a vida privada deve ser equilibrada com a preocupação pública. O respeito dos meios de comunicação social pela vida privada das pessoas também protege os direitos das celebridades que optam por não partilhar o seu espaço pessoal. Portanto, honestidade, respeito e descrição são importantes para ambas as partes. O constante monitoramento e análise da vida privada de celebridades como Kahn e Demet pela mídia pode fazer com que muitas pessoas tenham uma experiência muito diferente da vida cotidiana. Esta vigilância constante pode ser psicológica e emocionalmente desgastante. Estas celebridades têm o direito de exercer os seus direitos de privacidade para melhor proteger as suas vidas privadas. A mídia tem grande influência na compreensão e divulgação da vida de figuras de interesse público. No entanto, este interesse pode muitas vezes afetar a vida privada das pessoas e pode por vezes estar repleto de notícias exageradas e infundadas. Esta situação cria uma questão importante no que diz respeito à ética do jornalismo e à responsabilidade dos meios de comunicação. Embora celebridades como Kahn e Demet celebrem as suas conquistas e talentos, é importante que os meios de comunicação social e o público respeitem o seu espaço pessoal e não explorem as suas vidas privadas. A sociedade deve compreender que as celebridades têm os mesmos direitos básicos e privacidade que os humanos. Como resultado, é importante que as organizações de comunicação social priorizem a honestidade, o respeito e a confidencialidade, a fim de proteger a vida privada das celebridades e de informar a sociedade de uma forma mais saudável. Ao mesmo tempo que proporcionamos a celebridades como Kahn e Demet a liberdade e o apoio para exercerem os seus direitos de privacidade, é importante encorajar os meios de comunicação social a agir de acordo com regras éticas. Vamos considerar esta história da perspectiva de Kahn e Demet. Era uma vez, Kahn e Demet, em uma das ruas movimentadas de Istambul, estavam juntos com muito amor. Ambos alcançaram grande sucesso em suas carreiras, mas preferiram manter suas vidas privadas em sigilo. Para eles, o amor e a família eram como um santuário longe das câmeras. No entanto, a atenção da mídia começou a cercar o casal e a explorar suas vidas privadas. Eles têm sido o alvo de boatos, especulações e notícias falsas. Ver seus nomes nas manchetes dos jornais todos os dias era emocionalmente desgastante. Kahn e Demet pensavam que a mídia muitas vezes distorcia a verdade e a via como mero material noticioso. Porém, nesse processo, Kahn e Demet se abraçaram mais. Juntos, eles superaram esse desafio e fortaleceram seu relacionamento. Eles não se afastaram mais de suas vidas privadas porque estavam determinados a superar esse período difícil com o apoio um do outro. Eventualmente, a atenção da mídia diminuiu e Kahn e Demet tiveram a chance de manter seu relacionamento mais privado. Eles continuaram a viver felizes em seu próprio mundo e o amor um pelo outro tornou-se mais profundo. Eles ficaram felizes por não terem optado por tornar pública a sua vida privada e a sua decisão foi respeitada. Como resultado, Kahn e Demet conseguiram proteger as suas vidas privadas, apesar da interferência da mídia. Esta história pode ser uma fonte de inspiração para qualquer pessoa que se preocupa com a privacidade e integridade pessoal. Música 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 Música